A CIDADE NO BRASIL 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 Calma aí Fiquem mais calmos Vamos lá com mais tranquilidade Fiquem calmos Innaha Sofia Esta mulher aqui É Sofia Não pensem que É uma profeta Está com uma outra Esta aqui é o que? É Sofia E eles quando viram Ouviram aquilo Os profetas disseram Subhanallah ya Rasulallah Mensageiro de Allah Não era necessário Não podia chegar até lá A desvendar disso O profeta sallallahu sallallahu sallam Disse LAKINNANI Essa é a parte mais importante Innais Shaitan Yabluguminal insan Mablagadiddami O Shaitan consegue Apoderar-se do ser humano Tal como o sangue Que circula nas suas veias Até onde? No seu cérebro Fakhashitu Ainyak zifafi kulubikuma Então receiei que o Shaitan pudesse induzir ao mal nos vossos corações às vezes é importante quando as coisas estão um pouco assombradas, você clarificar às vezes é importante não é por ti às vezes você está aqui, está com amigos está com tua irmã, está a falar com tua esposa não é isso, está a atender, chamar a tua esposa e a tua irmã está a falar ao telefone, está a conversar e a tua esposa lá em casa está a ouvir voz de mulher, é verdade que você é, você sabe que tua esposa não tem problema contigo mas é importante você dizer, espera lá um pouco, alguém quer te saudar ela falar com tua irmã assalamu alaikum, assalamu alaikum, não é nada não é porque você está porque você diz, não, não tem problema não tem problema, confio na minha esposa um dia, vais ouvir lá em casa, quando eu ligo para ti só escuto voz de mulher, mas quando não é isso, então é importante você às vezes, clarificar essas coisas, quando estás numa se te encontrar em um lugar duvidoso, é bom você sempre dizer, Bradas, isso aqui é sumo de canhão, podem provar não é o que vocês estão a pensar é bom, não é, para as coisas ficarem mais claras, não é por ti ok, é por causa dos outros, o seitão pode induzir-los ao mal e pensar mal e transformar em tudo como algo sujo, por isso as pessoas possuídas pelo seitão são mais perigosas do que o próprio seitão, pois elas Allah quando diz não tomem os meus inimigos e os vossos inimigos não está a falar do seitão seitão somente é nosso inimigo, nós, seitão e jino humano é inimigo, humano, estamos a falar humano descrente, que é possuído pelo seitão, humano que anda e alimenta a vida de seitão esse é inimigo de Allah e até inimigo dos crentes por isso tomem esses como inimigos porque nós temos quantos seitanos, disse? quantos? primeiro, é o seitão esse vai com depois tem o seitão em forma de humano esse é que está possuído pelo seitão o seitão usa ele terceiro tem o teu instinto humano maligno aquele instinto que te diz ah o seitão já vazou já não estou mas aqui estou sozinho mas se eu bater isto aqui aí você é humano você é sozinho é o instinto humano que você tem que controlar então você está cercado no meio dessas três coisas está cercado com o seitão está cercado com o seitão humano e o teu instinto humano maligno que pode te levar a cometer qualquer pecado por isso que a melhor coisa como disse Fudai Lebenayal quando você encontrar um cão a te perseguir o que você faz? e o homem disse eu lanço pedra para ele e o cão volta para ti disse lanço pedra para ele e se o cão volta para ti lanço pedra para ele disse isso vai durar até quando? disse até que o cão pare disse não melhor coisa é você ir procurar o dono do o dono do cão dizer afabrado teu cão né então ele vai afastar quer dizer com isso em vez de você sempre estar a dizer que eu sou forte sou palman que é o seitão procura lá o dono do seitão aquele que criou o seitão esse é que vai te proteger em vez de você se achar que sempre tem o taoís sempre tem o azifa contra o seitão procura lá disse eu vou te salvar do seitão e jazáquim e jazáquim e jazáquim e jazáquim Tchau, tchau.